Vamos lá? Bolo de amendoim com chocolate para essa época tão festiva. Eu, o chefe da Ninovo, a Cical e a Aidan, vamos te ensinar. Super fácil de fazer. Num liquidificador ou num mixer, você coloca as gemas e adiciona o sal. Bate bem. Opa, melhor botar a tampa, né? E aí vamos colocar a manteiga derretida e o chocolate derretido e bater para emulsionar. Dessa forma, fica esse creme aí. Parece uma ganache líquida, né? Bem bonito. Tem que bater as claras em neve com o açúcar. Esse é o segredo para o bolo ficar fofinho, já que ele não leva fermento. Isso mesmo, ele não leva. E aí vamos agregar esse creme de chocolate nesse merengue e misturar bem. Dessa forma. Olha! Cuidado com essa mistura, hein? Aí vamos colocar o amendoim moído, a farinha de amendoim e a farinha de trigo, que leva bem pouquinho. Unta as forminhas. Eu usei várias forminhas pequenas. Untei com desmoldante. Leva ao forno pré-aquecido. É do minicôme, 170 graus na sua casa, 180 e olha do jeito que ele fica. Vocês não fazem ideia da leveza e da fofura que fica esse bolinho. Para completar, eu acho melhor você colocar um brigadeiro cremoso por cima. Vai lá no meu outro vídeo, que eu ensinei a fazer esse brigadeiro. E olha, fica tão bonitinho, gente. E ele é de comer sem parar. Salpica, depois que você faz as suas decorações, salpica essa farofinha de amendoim. E eu tenho certeza que vai fazer um sucesso. Espera aí que eu preciso comer. Ai, meu Deus. Curte, compartilha, espalha para todo mundo, me marca. Bora para o próximo vídeo.